Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso humilde canal que está começando agora então Já se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações E deixa o seu comentário falando a sua opinião sobre esse vídeo aqui, tá? Mais uma atualização da Launch, tá? Da HyperOS para o seu Redmi Note 12 4G ou outros Xiaomi Eu já vou adiantando, como eu só tenho o Note 12, né? Eu não sei se essa novidade vai chegar para vocês E provavelmente vocês já estão percebendo aí que é esse novo layout aí das super pastas e também das pastas em si Ela ficou negrito, tá? Ficou tipo transparente E também tem uma animaçãozinha nova quando você abre e fecha, ó Essa leve animaçãozinha nova aqui, tá? Note 12 4G aí chegou essa novidade E vai ter muita coisa boa que vai chegar aí para o nosso amigo Note 12, tá? Ele ainda vai receber aí a HyperOS Daqui a uns 4, 5 meses, no máximo, a gente vai estar já usufruindo aí da HyperOS, tá? Link para download tá na descrição do vídeo É só baixar e instalar Caso não gostem, ó Vocês tem como desinstalar também Vocês vêm nas configurações Apps Gerenciar apps E pesquisa aqui por Launcher Launcher Já vai aparecer, Launcher do sistema Desinstalar as atualizações E vida que segue, tá? Se gostaram, novamente, deixa o like Se inscreve no canal E deixa o seu comentário falando a tua opinião sobre esse vídeo, tá? Valeu, falou